Olá! Neste vídeo eu vou realizar a leitura de alguns problemas para vocês conseguirem fazer no livro de vocês. Então, abro o livro, página 150 e 3. Deixa eu compartilhar aqui para vocês acompanharem. O primeiro problema que eu coloquei é o número 2, tá? Uma professora de arte separou os alunos de sua turma em exatamente 7 grupos. Cada grupo recebeu 9 folhas de papel colorido para fazer uma atividade. Então, qual deve ser o total de folhas que essa professora distribuiu aos alunos? 7 grupos, cada grupo 9 folhas. Preste atenção quando for cada aluno, tá? Cada grupo. Então, 7 grupos, 9 folhas para cada grupo. 3. Em uma das mãos temos geralmente 5 dedos. Em duas mãos serão 10 dedos. Então, quantos dedos haverá em 8 mãos? Leia na ilustração as orientações que o médico está passando a paciente. De acordo com essa informação, calcule o número de total de comprimidos que a moça deverá tomar. Então, precisamos ver a informação que está na ilustração. Você deverá tomar 4 comprimidos por dia durante 8 dias. Então, a cada dia ela iria usar 4 comprimidos. E isso iria durar 8 dias. Então, quantos comprimidos que ela terá tomado no final, né? Desse tratamento. 5. Alberto é funcionário da prefeitura e está plantando árvores em uma área que será transformada em um lindo bosque para caminhadas e passeios ao ar livre. Ele plantou 8 fileiras de muda, com 7 mudas em cada uma delas. Com isso, quantas mudas de árvore Alberto plantou. Então, ele fez 8 fileiras. Em cada fileira ele plantou 7 mudinhas. Fazendo a multiplicação, cálculos e resposta. Não pode esquecer, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.